Música Gente, se vocês tem saudades de comida brasileira, daquela verdadeira comida brasileira, venha ao restaurante Livorno, o verdadeiro rodízio. Aqui você vai encontrar rodízio de carne, frios e quentes, uma pizza no forno maravilhosa, forno a lenha, gente. Uma pizza, olha, maravilhosa. Um ambiente familiar, uma pessoa super acolhedora, só aqui mesmo no Livorno. Não é verdade? É verdade, bem-vindos, esperamos vê-los mais uma vez no nosso espaço. E ainda a música ao vivo nos finais de semana. Exatamente. Venha ao Livorno, o verdadeiro rodízio.